Olá pessoal, beleza? Quem está falando é o professor José Abraão, mais conhecido por Abraão. Vamos para a nossa quarta aula online de língua portuguesa, ou melhor dizendo, de português. Da modalidade de eixa, primeira fase, quarta etapa. Não esqueça que você pode estar tirando suas dúvidas pelo meu WhatsApp, que está aqui logo no início do vídeo, com o número 799-9890-0185. Beleza? Vamos falar hoje do tema Direitos e Deveres. Vamos falar de verbos. Conversando sobre direitos e deveres. Os principais deveres do cidadão brasileiro são respeitar e cumprir as legislações do país, escolher, através do voto, os governantes do país, presidente da República, deputados federais e estaduais, senadores, prefeitos, governadores de estados e vereadores. Respeitar os direitos dos outros cidadãos brasileiros ou estrangeiros. Tratar com respeito e solidariedade a todos os cidadãos, principalmente os idosos, as crianças e as pessoas com deficiências físicas. Proteger e educar da melhor forma possível os filhos e outras pessoas que dependem de nós. Colaborar para a preservação do patrimônio histórico-cultural do Brasil. Ter atitudes que ajudem na preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Esses são alguns deveres do cidadão brasileiro. Observe que no trecho eu destaquei algumas palavras na cor vermelha. Que são elas? Respeitar, cumprir, escolher, respeitar novamente, proteger e educar. Essas seis palavrinhas que eu destaquei na cor vermelha, elas são chamadas de verbos. Beleza? São chamadas de verbos. Isso mesmo. Verbos que terminam em AR, IR e ER. Certo? Aqui está repetindo. Terminado em AR, terminado em ER e terminado em AR. Beleza? Todos os indivíduos têm direitos e deveres. Isso a gente já discutiu nas aulas anteriores. Certo? Qualquer ser humano é nosso companheiro porque tem os mesmos direitos que nós temos. Isso é verídico. Nas aulas anteriores nós trouxemos fatos e comprovações sobre isso. Esses direitos são sagrados e não podem ser tirados de nós. Isso é verídico. Beleza? Um dos direitos é a educação de qualidade. Então, vamos conhecer, certo? Todo, digamos assim, um resumo sobre verbo. Beleza? Vamos lá. O que é verbo? O que é verbo? Um verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como ação, um estado, um processo ou um fenômeno, certo? Os verbos flexionam-se em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. Mas, as orações e os períodos desenvolvem-se em torno de um verbo. Beleza? Vamos aprofundar um pouco mais sobre esse conteúdo. Exemplos de verbos que indicam uma ação. Certo? Por exemplo, temos o verbo fazer. Eu posso dizer que Beto vai fazer uma casa. Eu utilizei o verbo fazer, certo? Dentro da frase. E ele realmente vai fazer uma casa. Assim está dizendo a frase. Certo? Outro verbo, mandar, construir, comprar, estudar. Já que estamos falando de direitos e deveres e um dos direitos é a educação de qualidade. Certo? Nós podemos utilizar alguns desses verbos aqui que indicam a ação. Beleza? Para nós aprendermos um pouco mais sobre verbos. Exemplos de verbos que indicam um estado. Como, por exemplo, o verbo ser, ficar, continuar, estar, permanecer. Certo? São alguns verbos. Existem inúmeros verbos. Exemplos de verbos que indicam uma ocorrência. São eles. Acontecer. Suceder. Passar. Ocorrer. Decorrer. Como, por exemplo, no decorrer do tempo, você vai ficar rico. Foi um exemplo que eu falei de uma ocorrência. Beleza? E assim, sucessivamente, vocês irão conhecer outros verbos diferentes. Ok? Exemplos de verbos que indicam um fenômeno. Vamos lá. Chover. Anoitecer. Amanhecer. Trovejar. Escurecer. Certo? São fenômenos, especificamente fenômenos da natureza, certo? Que podem acontecer. Acontecer. Ok? Outros verbos que indicam desejo. Verbos como aspirar, almejar, desejar, querer, ansiar. Certo? Vamos assistir um pequeno vídeo e fazer um resumo do que aprendemos sobre verbos. Hoje vamos ver uma classe especial de palavras. Elas estão relacionadas com o fazer, o sentir e o ser. Algumas palavras nos indicam as ações que realizamos. Cantar, dormir, conversar. Certo. Todas essas palavras que indicam ações se chamam verbos. Pensem em verbos que indiquem ações relacionadas com os sentimentos. Como amar, gostar, odiar. Excelente. Quando os verbos terminam em A, E ou I, dizemos que estão no infinitivo. Também temos uma classe especial de verbos que terminam em O. Isso quer dizer que não estão nos indicando em que momento acontece a ação. Eu os uso assim quando falo como Tarzan. Eu subi nas árvores para buscar comida. Agora eu vou agrupar os verbos que vocês usaram para ver se descobrem por que os agrupei desse jeito. Os do primeiro bloco terminam todos em A. Os do segundo em E. E os do terceiro em E. Meus parabéns. Vocês sempre tem que pensar que o infinitivo é como o nome do verbo. Se eu digo, comi uma pizza com meus amigos, qual é a ação? Comeu pizza. Perfeito. E o infinitivo de comer, qual é? Comer. Como diria Tarzan, eu comer pizza. Muito bem. O infinitivo é comer. E se eu disser comer, não estou dizendo nada sobre quando eu fiz a ação. Mas se eu disser comi, vocês conseguem saber se foi ontem, hoje ou amanhã? Com certeza foi ontem. Muito bem. O que você está fazendo, Tiago? Por que você está cheio de farinha? A receita tem muitas coisas que não estou entendendo. Por exemplo, você sabe o que quer dizer salpicar? E assar? E peneirar? Não sei o que devo fazer. Eu vou ajudar. Todos estão no infinitivo. Salpicar, assar, peneirar. Essas palavras que eu não entendia eram ações. Coisas que eu tenho que fazer para que o bolo fique bom. Não é? Isso mesmo. Vou perguntar para minha mãe o que querem dizer. Então, esse pequeno vídeo, ele traz um resumo do que foi iniciado sobre o verbo, ok? Aqui do lado está o link desse vídeo e vamos para a nossa aula. É desafio. O desafio da aula de hoje é, vocês vão criar um vídeo lendo alguns verbos terminados em AR e enviar para seu professor verificar se estão corretos. Ou seja, vocês vão pegar alguns vídeos, vocês podem consultar, escrever no caderno e em seguida pedir para alguém gravar um vídeo. Um sobrinho, um filho, um vizinho, certo? Alguém para te ajudar a gravar esse vídeo e mandar para mim para que eu venha verificar se você conseguiu resolver o desafio. Beleza? Desde já, agradeço a todos pela atenção. Não esqueça, vamos compartilhar esse vídeo, vamos deixar o like lá e se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.